Olá, como vai? Tudo bem? A Noisa aqui outra vez e que legal você aqui. Muito bom, gostei. Ora, hoje eu vou mexer numa lâmpada, lâmpada de LED. É a primeira vez. Eu tava agora na parte da manhã carregando um caminhão de areia lá pro terraço, olha lá. Aí passou aqui na rua um rapaz que chama Ricardo e me ofereceu ajuda. Aí, eu já arrumei várias vezes lâmpada pra ele, mas me ofereceu ajuda pra subir areia. Combinamos lá, subimos, gastamos uma hora, um pouquinho. Tô até fazendo comida ainda, tá cedo. Quinze pra meio dia. Olha, aqui conta essa história toda. A primeira coisa que a gente faz é com a ajuda de uma faca forçar ela aqui nessas emendas pra soltar. Aí, soltou até muito fácil. Eu mesmo não achei que ia soltar tão fácil assim não. Dizem que os LEDs que estão com mancha preta são os que estão estragados. Vou arrancar alguns. Olha, não foi tão simplesinho não. Mas é muito fácil. Eu acabei quebrando aqui um, dois, três, quatro. Eu acabei quebrando quatro LEDs aqui. E soldei com ferrinho de solda assim, juntando um ponto no outro. Conforme a gente vai soldando eles, a gente vai sentindo quais os que estão acendendo, ó. Aí, os que não acendeu, eu fui quebrando eles. Vamos fazer o teste agora, se vai dar certo. Aí. Perfeito, ó. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Foi muito simples. Eu aprendi aqui na internet mesmo que os, 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 como se diz, os LEDs que tiver manchado de preto estão queimados. Mas aqui não foi o caso não. Aqui quando eu quebrei um que tava preto, eu coloquei coisa aqui em cima. Ó. Engraçado que parou de acender igual tava acendendo. Deixa eu ver se tá funcionando aí. Tá. O que importa é que tá funcionando. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tirei uma, uma que tava manchada e coloquei uma solda nele, em cima. Aí, eu senti que alguns piscou. E, alguns não. Aqueles que não piscou, eu fui quebrando ele e colocando solda. Aí, resolveu o problema. Fácil, fácil. Muito fácil mesmo. É até mais fácil de arrumar do que de LED. Agora, eu vou colar isso aqui, ó. Passar um pouco de cola. Dessas colas rápidas. E colar ela aqui. É capaz de eu colar aqui, no momento, até com essa cola mesmo de PVC, de cola cana. Porque eu não tenho cola rápida aqui hoje. Vou fazer o teste. Pra ver se firma, velho. Foi fácil, fácil. Muito fácil mesmo. Não deu nem dor de cabeça, gente. Acho que não deu nem pra ver o vídeo aí, ó. De tão rápido que foi. Aí, eu já arrumei a panela da minha cunhada. Agora, vou começar a mexer nessas altas aqui. Raquete. Isso aqui é meu. Que ela deu pra me arrumar pra mim mesmo. Vou mexer na sequência. É. Gostei. Mexi nessa aqui pela primeira vez. Arrumou e ficou boa. Ó. Eu vou dar de volta ela pro Ricardo. O Ricardo é o rapaz que me ajudou a subir o caminhão de areia na rua. Não foi de graça, não. Paguei. Me pediu dinheiro, combinado, paguei. E eu tô fazendo isso aqui de favor pra ele. É isso aí, gente. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Se precisar de algum palpite aí, só fala. Tenho o maior prazer de poder ajudar. Tchau, tchau. Obrigado.